Fala aí tudo tranquilo? Você sabe o motivo que tem levado a Uber a recusar diversos cadastros de motoristas por todo o Brasil? Não sabe? Então assista o vídeo de hoje até o final que eu vou te contar. E já aproveita e te convido a se inscrever no meu canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica em inscrever-se no sininho, sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com novidade, o YouTube manda aquele alerta em primeira mão para você, você não perde aí nenhuma dica. E já aproveita e deixa aquele like porque ajuda, eu te agradeço porque para mim é importante, faz o meu vídeo crescer e me motiva a trazer mais material para vocês. Então vamos lá, você finalmente decidiu ser motorista do aplicativo ou algum amigo seu decidiu ser motorista, vai lá, investe em celular, plano de dados, vai no Detran, gasta um tempão indo no Detran para incluir aquela EAR, observação de exército, atividade remunerada na CNH. Tem gente que troca de carro, compra carro, financia carro, aluga carro, faz todo um preparo para se tornar motorista Uber. Daí, finalmente feliz, vai no site, se cadastra, manda a documentação, aparece lá CNH aprovada, a EAR está ok, só aguardar agora alguns dias que a Uber vai fazer algumas consultas e depois vai te liberar para trabalhar. Como você não tem nada, não tem histórico nenhum com polícia, com ninguém, você fica tranquilo, beleza, se a CNH foi aprovada agora, só aguardar mais uns dias que eu vou estar liberado para trabalhar. E aí passa um, dois, três, quatro, passam-se alguns dias até que finalmente vem aquela mensagem terrível, fatídica. Seu cadastro foi recusado, foi reprovado, você não passou nas consultas, você não foi aceito pela Uber na parceria. De cara você já fica frustrado, pô, todo o investimento, todo o esforço para virar motorista, aparentemente foi em vão, porque a parceria foi recusada e sem nenhuma orientação. A Uber não fala, não te dá nenhum alerta, não te dá nenhuma explicação. Ó, foi por isso, foi por aquilo, ou faça isso, faça aquilo, que você consegue reverter, consegue resolver. Ela se reserva ao direito de não te explicar nada. E não adianta ir no escritório, não adianta falar lá com os coitados dos atendentes, dos estagiários lá da Uber, que eles também não sabem dizer, o sistema não mostra, não explica. Simplesmente a Uber se reserva nesse direito, ó, recusada a parceria, não quero te dizer o porquê, só não quero trabalhar com você. Por conta disso, muita gente acaba me procurando, relatando a situação e a gente começa a conversar. E nisso tudo eu identifiquei um padrão, uma situação que é comum entre a maioria das pessoas que teve o seu cadastro recusado pela Uber. Quando essa pessoa vai lá no site da Polícia Federal, pra tirar uma negativa de antecedentes criminais, que você consegue fazer isso online, direto no site, só colocar lá os seus dados de CPF, nome da mãe, data de nascimento e mais algumas informações, você preenchendo tudo lá, o próprio site emite o documento pra você tá imprimindo e apresentando em algum lugar que precisar. Então você consegue tirar isso online. A Uber, ela faz isso de forma automatizada. Ela vai lá, o sistema dela vai no site da Polícia Federal e faz essa consulta. Não tem lá uma pessoa que fica o dia inteiro fazendo consulta de motorista, não. É tudo via sistema, um sistema conversando com o outro. Em alguns casos, o que foi identificado, o que eu identifiquei? Que existe um erro, uma falha de sistema, alguma coisa que acontece ali no site da Polícia Federal que não emite essa guia online pra algumas pessoas. Ele dá um alerta, ele dá um aviso dizendo que não é possível emitir aquela guia e que a pessoa vai ter que procurar a Polícia Federal pra retirar essa certidão pessoalmente. O sistema já dá um aliviado. Ó, galera, não quer dizer que você tem algum registro, mas você tem que vir aqui pra conseguir retirar. E realmente, as pessoas ficam até meio assustadas, vão lá na Polícia Federal, tiram a certidão e não tem nada. Só alguma falha de sistema, algum problema. Algo que acontece nos programas lá da Polícia Federal que não emite isso online, que a pessoa só consegue tirar pessoalmente. E por conta disso, como o sistema da Uber automático, ele conversa com o site da Receita da Polícia Federal, eles conversam entre si, quando ocorre esse erro, simplesmente a Uber não consegue tirar a certidão negativa daquela pessoa, daquele motorista. E aí o que ela faz? Simplesmente ela optou pelo caminho mais fácil, que é negar. A Uber simplesmente, quando dá esse erro, ela nega, ela não aceita. E por mais que você vá lá na Polícia Federal, que você retire a guia pessoalmente, e você apresente na Uber, no escritório, que você mande foto, por mais que você faça isso, o sistema não aceita. A Uber não aceita. Ela mantém a posição dela de, ó, parceria recusada, não tem o que fazer. Então, fico alerta se você quer ser motorista. Se você conhece alguém que quer ser motorista, já compartilha esse vídeo com ele, pra que ele tome ciência, pra que a pessoa tome ciência do que que acontece. E vá primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, é entrar lá no site da Polícia Federal e tirar os antecedentes. Se você conseguir tirar, beleza, dá sequência ao processo, vai lá, faz CNH, faz todo o resto, manda a documentação que a chance de aprovar é muito grande. Agora, se já travou ali na Polícia Federal, se já deu esse erro, já fica com o pé atrás, já pensa bem se vai querer entrar ou não, se vai entrar ou se vai dar continuidade ao processo, invista o mínimo possível, no máximo só coloca a EAR na CNH e manda pra Uber pra ver se ela vai aceitar ou não. Já sabendo que o risco de recusa é muito grande. E se você já passou por essa situação e conseguiu resolver de algum jeito, deixa aqui nos comentários, pois até o momento eu não conheço ninguém, eu não tenho conhecimento de algum caso de alguém que estava com esse problema e que foi lá na Uber e conseguiu resolver. Então, deixa aqui nos comentários se você conseguiu resolver essa situação. Tem motorista também que falou que vai entrar judicialmente, que vai entrar com advogado, que vai entrar com processo, pra ver se a Uber volta atrás e reverte. Também sei que muita gente falou, mas não sei de nenhuma ação ganha ou alguém que foi lá, entrou com a ação e ganhou. Então, se você também fez esse caminho, deixa aqui nos comentários, ajuda aí os colegas que estão querendo ser motorista e não sabem o que fazer, ok? Gostou desse vídeo? Então compartilha, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa em primeira mão. Um grande abraço, um bom trabalho e até o próximo vídeo, hein?